É um tapa na cara da população, enquanto a população padece, com três incidentes em menos de 48 horas, o diretor Vitor está aqui, manda um charlando, já encontra lugar por mais de 7 milhões de reais. São três incidentes em menos de 48 horas, isso é uma vergonha, sem carros, não vem ver com o Estado do Maranhão. É um carros, apelamos a sensibilidade do governador Cláudio Vitor. O Térgio São Pé, que deu problema, ficou a deriva, encalhado, teve que ser advogado para a população. Os vizinhos já teve um monstros que estão nos atrasados. Não é possível cair isso, menos de 48 horas, o Térgio São Pé, que ficou a deriva, encalhado, e teve que ser advogado. Não vai deixar esse primeiro problema? mas